Raila, a musa da seresta, ao vivo CQC10, o top do repertório Fazia um dia bonito, quando ele chegou Cazeando o rosto, as marcas, que o sol queimou Me disse que estava cansado, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ele me falou Seu passado de aventura, onde ele passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ele me casei Mais um dia sem motivo, ele me falou Vou embora dessa casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ele partiu Na curva daquela estrada, ele então sumiu Ele é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, sou tua mulher Fazia um dia bonito, quando ele chegou E era uma tarde tão triste, quando ele partiu Tem muito mais, Raila, a musa da seresta, ao vivo Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com meu pranto Isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Espere fechar os olhos Não quero ver você partir Vai embora, vai embora Esquece a mulher que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora Esquece a mulher que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando É duro gostar de alguém E ver se alguém partir E ver se alguém partir Espere fechar os olhos Espere fechar os olhos Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Esquece a mulher que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Raila, a musa da seresta Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudades de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tantas coisas sem você Ai, então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo 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 Ah, eu amo Eu te amo Eu te amo Mas no dia que eu Puder lhe encontrar Eu quero contar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Especialmente aos corações indefensos Quando acordei hoje cedo O meu coração quase parou indefeso Louco de paixão Eu te amo 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 Eu te amo